Vou fazer uma pergunta doutor, você acredita também que vai ter uma certa, um certo tipo de pessoas que vão ter essa imortalidade, por conta disso aí, de tudo que você tá falando sobre criação de órgãos, de você poder fazer a manutenção do corpo humano, essa questão que a gente comentou também sobre o cara regredir, o cara ter uma certa idade, conseguir regredir o corpo dele, retornar. Então a galera que tiver um poder monetário legal, ele pode ficar vivendo ali só, e só botando esses órgãos aí no corpo dele, né? Olha só, vamos pensar na questão, eu vou usar, eu vou mudar o termo, né? Ele tem D e eu vou botar o P, AP ou cromo, pra gente não ter problema, quem tá nos ouvindo coloque no P um D, né? O AP no cromo, né? Então, esse camarada, ele precisa de matéria-prima. Qual é a matéria-prima? Bebês, embriões humanos. Então isso gera a demanda por uma indústria que tenha como matéria-prima o aborto, ok? Porque esses embriões, esses bebês, eles vão ser usados pela farmacologia para produzir, agora, itens de anti-envelhecimento e de rejuvenescimento. Inclusive, nós já temos algumas indústrias, eu não vou citar aqui, senão vai dar bem ruim, que elas já utilizam isso especificado, ok? Em cima de embriões humanos. Então os caras já estão trabalhando de maneira bem aberta, em cima desse processo. Então está sendo desvinculado o conceito da vida em função da manutenção de quem está vivo, ok? E que pode pagar por isso. E pagar caro, né? Nós temos um caso aí de um milionário aí, que ele pega o sangue do filho. Vocês devem ter acompanhado isso. O cara, o cara, né? Ele teve um filho para ser doador de sangue para ele. Ele é um vampiro, isso é um vampirismo. Ele está praticando um vampirismo, né? E está todo mundo achando lindo. Todo mundo achando lindo em cima disso. Mas nós também temos o cara, que era o dono da maior rede de televisão do país, que ele ia periodicamente à França para trocar o sangue dele todo. Vocês sabiam disso? O sangue dele era trocado, anualmente era trocado. Tá certo? Por isso ele chegou na longevidade que ele chegou. Porque o sangue dele era trocado. Tá certo? Então você imagina que o que nós temos para agora? Nós temos agora, né, dois grupos, né? O grupo do sem noção, que é a maior parte da população, e um grupo que só tem intenção. Olha só. E o grupo que só tem intenção, ele vai usar o sem noção como matéria-prima. Se você olhar o avanço da inteligência artificial, o avanço da robótica, ele tem como objetivo, rápido, eliminar a demanda das classes C, D e E. Você não precisa mais dessas classes. A partir de 2030, C, D e E estão totalmente descartáveis. Porque o robô vai fazer tudo, que é operacional e inteligência artificial. Então você vai precisar de C, D e E pra quê? Eu postei no meu Instagram lá, uma fábrica totalmente automatizada. De montagem de carro. Totalmente automatizada. E os robôs que estavam fazendo a operação, foram montados por robôs. Inclusive. Compreendeu? Então, você imagina o que nós temos para os próximos 5, 10 anos em relação à humanidade. Você tem uma mudança brutal. Recentemente, um dos cabeções aí de TI do mundo aí, um bilionário, o cara chegou e falou, daqui a 5 anos o mundo que vocês conhecem não vai mais existir. 2028. E eu particularmente acredito nisso. Pelo andar das coisas, pela velocidade que as coisas estão tomando, a gente está observando que o quê? As empresas de grande porte estão demitindo. As empresas de médio porte estão demitindo. Empresas de pequeno porte, né? Estão substituindo seus colaboradores por soluções automatizadas. Ok? Então, isso vai gerar uma grande massa de pessoas disponíveis. Pra quê? Meu entendimento, pro abate. E aí E aí Obrigado.